Soldados Armados E quando embatiam a velha ruína Saiu um menino com as mãos para cima Pedindo clemência e chamando atenção Senhores e soldados, eu peço clemência Me poupem a vida em nome de Deus Eu sou uma vida que está começando Talvez salve ainda um filho dos seus Meus pais e parentes também já morreram Não há mais ninguém que me possa valer Eu não tenho culpa se houver esta guerra Nem que seja contra as leis de sua terra Pelo amor de Deus, me deixem viver E quando os soldados já estavam na mira Ouviram a voz do senhor capitão Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida Somente por sorte terá salvação Não sabes que tenho um olho de vidro Herança que a guerra também me deixou Será o esquerdo ou será o direito Pois este transplante foi quase perfeito E em mais de dez anos ninguém reparou O pobre menino chorando assustado Vitando o olhar do senhor capitão Em meio a seu pranto falou a sorrir Nem mesmo a ciência engana o cristão Vou dar-lhe a resposta com toda certeza Entrego-lhe a vida se acaso eu errar Seu olho direito é o de verdade E mostra um pouco de amor e piedade Que o olho de vidro não pode mostrar